A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 ... Obrigado. 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 Similarly E aí 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 Eu sou um cara de t-shirt que se vim com que a gente se vim vestidão. Impecialmente tem os vestidões que estão no vestidão, mas... Ou seja, não é? Não é? Não é? Eu... eu pego na descrição. Eu sou um cara que está com o que está no cartão. Não é? Eu sou. Eu sou. Eu sou um cara deia. Então, eu sou uma coisa com o que tem que ver. ... ... Não sei se Piça de surra. Existem de profissão de rua no Brasil. Descubrava de... O senhor é o do professor do Brasil. Nosso professor, em muitos anos atrás de grande universidade... Há um movimento de 40 anos atrás. Mas pucpia de velha... Você sabe que você é jovem um pouco. São dois jogados na conhecer... É mais uma coisa? É normal que eu vou usar para você. Ah, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Um pouco, um pouco, um pouco. Um pouco, um pouco. Tchau, tchau 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 Sim, sim, sim. A CIDADE NO BRASIL 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 e aí e aí Amém. 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 Amém, Eu acho que tem uma música que está disponível para você. Então, se você gostar de gostar de gostar de gostar de gostar. Não, não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.